Fala pessoal, mais um vídeo aí começando no canal, diretamente de Portugal, na visão do Brasil, por cima da Itália, por baixo é do Brasil. Estou no Brasil aqui na Ativa, saiu o guarda-roupa. Pessoal, eu joguei no grupo aqui de Facebook, aqui de Lisboa, que eu estava pensando de uma cafeteira. Estava pensando de uma cafeteira e uma senhora respondeu, que mora aqui próximo e que tinha cafeteira para doar, porque era só a gente estar se dirigindo até onde ela se encontra lá e estar retirando a cafeteira. Muito bacana, o grupo de doação aqui, assim, eu vi o pessoal doando comida, roupa, enfim, diversos itens, várias coisas do pessoal doando. E estamos indo lá buscar essa cafeteira aí, pessoal. Aliás, e afinal, não podemos ficar sem o nosso cafezinho, né? Então vamos lá pegar essa cafeteira aí, vamos ver como o estado dela se encontra. E estou compartilhando com vocês aí, bacana, que é a atitude do povo português aqui. Joguei lá no grupo, falei, mostrei a foto, né? Tirei um print de uma foto e anexei a minha mensagem. Falei, estou precisando de uma cafeteira aqui. Tive uma cafeteira dessa para doar, que puder nos estar ajudando. Será de muito bem-vinda e de muito bom isso. Aí a senhora pegou e respondeu, eu tenho para a doação. Aí passei meu número de telefone para ela, hoje ela entrou em contato comigo e me passou o endereço. Por sinal, eu também já conheço um pouquinho ali de onde ela está ali, bairro Olivaes Sul. Eu estava hospedado ali os três primeiros dias do Olivaes Norte. Usamos como ponto de referência a academia que tem lá, o ginásio. Então vamos dar uma encostadinha lá, pessoal, para estar pegando esse item que nós ganhamos de doação. Pessoal, já chegamos aqui, encontramos com a Dona Maria, portuguesa, uma senhorinha super simpática. O trabalho dela aqui é uma clínica dentista. Não conversamos muito não, foi muito rápido, no máximo um minuto. Agradeço demais de coração pela força. Cafeteira na mão. Seminova, vários filtros. Falou para a gente, desejou boa sorte. Diz que o que precisar pode entrar em contato com ela, que ela está aí para ajudar. Agradeci a força, falei, nós somos recém-chegados, não temos nenhuma semana aqui. Estava precisando dessa ajuda e a senhora ajudando a gente. De coração, obrigado, que Deus possa dar em dobro. E ela com o português dela daqui, né, Portugal. Exponha, para esses anos, sabe onde me encontrar. Faça um bom uso. Boa sorte. Pessoal, feliz demais. A gente sai do nosso continente, vem para a Europa. O pessoal fala, ah, mas o português é fácil. Não muda muito, muda. Muda. Quando eles falam, assim, fluente e rápido, é difícil para entender. Ah, mas é português. Não, mas muda sim. Ela falou o nome da rua, eu não entendi muito bem. Mas eu sabia onde que era, próximo aqui, onde nós ficamos, né, numa quadra abaixo. Então, eu sabia mais ou menos onde que era. E aí, ela falou o nome da rua e eu, na hora, não gravei. Fiquei com vergonha de perguntar de novo. Mas chegando aqui, eu puxei no Google Maps aqui, é... A clínica, ela tinha me dado o número que era 8A. Então, ficou fácil para encontrar, não teve erro. Batemos lá no local certo e pegamos aí a cafeteira. Cafeteira com sucesso, hein, pessoal. Fazer um cafezinho para nós logo mais. Passe também, hoje, primeiro dia aí, usando o bilhete mensal aqui. Três pontos, né, Rafa? Mais ou menos aí que nós andamos. De ônibus. Se não tivesse o cartão, teria que ser a pé para dar uma economizada. Mas... Bom demais. Já compramos o café. Cafeteirinha aqui. Agora é só chegar lá e pôr água. Pessoal, vocês que gostaram do vídeo aí, não esqueça de deixar seu like aí. E se puder, dá uma força aí, compartilhar aí o link do canal aí. Para a gente poder estar alcançando aí mais seguidores aí. E divulgando aqui o nosso dia a dia em Portugal. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí, pessoal. Chegamos em casa. Cafeteirinha. O café nós já tínhamos comprado ontem. Cafeteirinha. Cafeteirinha. Tá? Top. Show de bola. Tá aí, ó. Tá passando um cafezinho. Bora tomar um café, pessoal. Cafézinho bom. Experto. Obrigado, Dona Maria. E quem puder, pessoal. Compartilha o vídeo aí. Compartilha esse vídeo aí. Deixa seu like. Não esquece de deixar seu comentário aí. Até o próximo vídeo. Graças. E aí E aí E aí